Muito bem, amigos, estamos aqui, olha só, é verdade, olha só, eu sempre começo a live de terça-feira, no Thunder Radio Show, eu sempre entrava com uma música e tal, então agora vou entrar tocando uma música, com o meu Cazu Casual, é o Cazu Casual, estou aqui, olha o Branco Melo toca a gente, fala aí Branco, só acho que vamos dormir com o decorado, agora a gente está em um embelecado, eu sempre sei que está a música, é só o Cascual! Música Muito bem, então começamos, hein? Começamos o nosso Thunder Rádio Show de hoje, transmitido diretamente do Instagram, e o convidado de hoje é muito especial. Especial por quê? Primeiro porque esse é um dos maiores guitarristas que eu já vi tocando. Esse é um compositor absoluto, impressionante, é dono de um talento absurdo, faz parte de uma das bandas mais legais que o rock brasileiro já produziu. E tem outros trabalhos, trabalhos que permeiam o rock em geral, incrível. Eu fui fazer as contas de quantas bandas esse convidado participa e que eu curto, é impressionante. O Music on the Television de hoje, inclusive, que estreou ontem, inclusive, abre com smack, depois toca mercenários, e aí você começa a perceber que o cara estava em todas as bandas legais. Eu estou falando de Edgar Scanduja, ele mesmo. Será que ele já está por aqui? Será que ele está clamando por participar da nossa live? Vamos ver, vamos ver aqui. Atenção, hein? Um, aqui, toque. Ah, atenção, atenção, não, não, ainda não, ainda não está. Ainda não está, que coisa. Muito bem. Ele pediu assim, ah, cá está ele, cá está ele. Atenção, hein? Então, vocês falam, senhores, cinco, quatro, três, dois, um, e lá vão os Edgar. Olá. Olá. Olá, Tander. Como vai você? Tudo bem, cara, tudo bem. Não tenho saído muito ultimamente. Está ficando em casa? Eu tenho ficado em casa, é. Você? Eu estou ficando em casa. É, não estou saindo muito, não. É, mas assim, ficar em casa tem seu lado positivo também, porque eu tenho ouvido bastante, tenho assistido, tenho feito maratonas das minhas séries prediletas, tenho assistido séries que eu adoro, por exemplo, Twin Peaks, que eu sei que você também é fã. Twin Peaks? Twin Peaks, lógico. Adoro. Adoro, eu sei disso. Eu sou um grande fã de David Lynch. Eu quero ver a entrevista do David Lynch, o interrogatório dele no Macaco, sabe? É sensacional aquilo, cara. Como ele consegue essas coisas? É muito bom, cara. É muito bom. Ele tem uma mente muito louca. Você tem tocado violão em casa? Eu toco, tenho tocado bastante. Eu tinha montado aqui um lance aqui na minha sala, né? Os pedais. Os pedais. Da Delvecchio, acho que ela é do ano de 59, essa aqui, ó. Você tá... Nossa, você é louco! Tem alavanca. Você tá louco! Onde você conseguiu isso, Edgar? Oi? Onde você conseguiu isso? Comprei... Lembra daquele... Tinha aquele Primeira Mão? Claro. Então, ainda existia o Primeira Mão, acho que é Insight, eu acho. Acho que talvez exista. E eu... Putz, não sei o que lá. Me deu na telha, eu lancei assim, putz, Delvecchio. Eu nunca tive um instrumento Delvecchio, né? Só. E o da Giannini e tal. Aí eu fui lá, daí comecei a puxar, daí tinha assim, essa guitarra, tinha essa foto, né? Do cara vendendo na Praia Grande. Hã? É, Praia Grande. Aí o Ira foi nesse retorno do Ira, né? 2014, 2004. A gente fez um show em Santos. Certo. Daí a gente chegou lá cedinho em Santos. Eu arrumei um cara lá, um carro. Fui até a Praia Grande, fui na casa do cara. Peguei. Sensacional, cara. Genial. Ela com pedais, ela... Ela com pedais e tudo, ela faz um som muito louco. Eu fiz aí, como é que ele é? O que não é live. Você toca, grava e põe no Instagram e ele fica completo. Daí fica só um pedacinho, você clica e passa inteiro. IGTV. IGTV. Eu tô fazendo vários IGTVs. Ah! E tem alguns... Tem uns três... Três ou quatro que eu fiz com essa guitarra. Sensacional. Eu tive um violão de doze cordas da Delvecchio que era muito legal. Sim, é um bom... E sabe o que é legal da Delvecchio? Eles têm... A Delvecchio existe ainda. E eles têm um cara que cuida da Delvecchio, que cuida da história da Delvecchio, sabe assim? Então, eu mandei... Ele tá no Instagram, inclusive. Eu não lembro o nome do Instagram, mas ele tá... Eu mandei uma foto pra ele. Aí ele falou assim, ó... O senhor, não sei o que, Delvecchio, disse que esse é o violão dos anos 50, final dos 50, começo dos 60. Muito legal. Pediu pra levar lá, que vão dar uma arrumadinha. Olha só. Genial. Eu lembro do Primeira Mão. Sabe o que eu lembro do Primeira Mão? Quando eu comprei a minha primeira câmera de eco. Era uma câmera de eco Stunner, com fita. Era muito legal. O Primeira Mão funcionava, uma época. A Stunner era brasileira, não era? Era. Lógico. Marca Brasileira, né? Que legal. É um negócio gigante, assim. Quem fazia propaganda era uma mulher que tinha um sotaque espanhol. Você lembra? Não. É. Tá, né? Não. Ela falou com sotaque espanhol durante anos e anos e anos. Acho que até quando virou site, ela apareceu também, já velhinha, na Primeira Mão. Só pode crer. Edgar, isso é uma curiosidade, assim. Eu sei que você toca guitarra, obviamente, violão e tal. Instrumento de corda. Você deve tocar contrabaixo. Você curte tocar contrabaixo? Adoro tocar baixo. É? É muito legal, né? É muito legal, né? Instrumento incrível. Nenhuma banda tive você tocando baixo. Não. Por quê? Cara, teve um episódio muito louco. Fui tocar baixo uma vez. Com baixo. Com baixo canhoto. Com baixo canhoto. Só que com corda invertida. Tá. E eu fui instituir o baixista, tipo... Eu sei tocar baixo, eu sei tocar baixo. Conheci as músicas. Eu acho que o Ilhete Negreiros. E era a Sandra, tocava piano. A Sandra Coutinho tocava piano. Claro. É. Era o Jantrade na guitarra. Lembra Jantrade? Lógico. Poxa vida. Tem mais uma galera aí que eu não tô lembrado. E aí eu falei... Aí eu te cancava. Pô, baixo de canhoto. Que ótimo. Daí veio o baixo com as cordas invertidas pra mim. Um show no Centro Cultural Vergueiro. Nas músicas que eu não conhecia. Que eu não sabia tocar. Que eu achava que sabia. Daí veio o baixo com as cordas invertidas. Assim, cara. Você teve que fazer a conta na vez ali. Nossa, é. Foi tudo tipo João da Praia. Lembra João da Praia? Onde a vaca vai. A só. Ele tocava com uma corda só. Pode crer, pode crer. Ele toca com a bateria, né? Você é baterista também. Toco, toco bateria. Bateria... Ontem estreou um Music in the Vision. Sim, eu vi a capinha. É. Abre com o Smack. E assim, eu falo de quatro discos. E o primeiro disco que eu comento é o disco das Mercenárias. E daí eu descobri um vídeo das Mercenárias tocando no... Acho que foi no Fábrica do Som. E você tocando bateria. Um, dois, três, quatro. É. Muito legal, né? Às vezes eu sinto vontade de ir pra dar. Eu sinto que eu tenho um homem. Não vai me separar. É. É muito bom aquilo. Bravo. Muito bom. Eu, puta, era muito feliz, cara. Eu amava tocar com as Mercenárias. Puta pós-punk de qualidade. As letras, né, cara? Cara, você não tem ideia. A primeira vez que eu vi as Mercenárias, eu tava na casa da Sandra. A gente namorou dois anos, né? Pra ser o meu Deus. Eu tava lá, assim, ela falou, vai ter um ensaio da minha banda. Bem no meio. Isso, 82, 83. Muito primórdio, né? Sim. E aí ela começou... Aí chegou a Rosália, chegou a Ana, né? Não tinha baterista, né? Aí eles foram tocar as músicas. Threshold, sabe? Threshold. Sim. Só lá. O senhor me mandou mais. A roupa do homem. Eu falava, caceta, cara. Eu tô, bicho. Olha isso que tá acontecendo, cara. Parece que eu tava... Foi muito legal. Foi um momento espetacular, assim. Só. Nos anos 80, você é um cara muito prolífico, né? Você tocou em, sei lá, um punhado de bandas. Uma meia dúzia de bandas, não é isso? Ah, eu toquei, eu acho que ao mesmo tempo, assim... Porque às vezes eu tive que largar algumas bandas e eu escolhi, né? Tinha que escolher uns momentos aí. Certo. Mas teve uma época que eu tocava no Ira, Ultrage, Mercenárias e Smack. E cabine C. E cabine C. Razoável. Razoável. Eu ouvi tudo isso. Eu ouvi tudo isso. E ainda tinha uma banda chamada KGB, que era uma banda de covers. Que era com o Vitor Leite na bateria. Vitor Leite na bateria, eu, Nasi, o Gaspa, no baixo. Olha. Às vezes era o Fábio Scatone, baterista, que tocou no... Fábrica Fagos, lembra? Fábrica Fagos. Claro, lógico, lembro. Tocou também com o Ciro Pessoa, nosso querido Ciro Pessoa, né? Tocou em vários projetos. Serviu o Exército comigo, o Fábio Scatone. É mesmo? Era récord. Nós dois récord, né? Pode crer. E era, pô, então eram cinco bandas e tal. Pra mim era legal isso aí, por quê? Eu não tinha grana, né? Era uma família meio dura, assim. Então, eu fazia show toda semana e ganhava, sei lá, nem lembro que moeda que era na época. Cruzados novos. Cruzados novos. Mas assim, dava pra... Pagava o meu aluguel, por exemplo. Sabe? Ia na baladinha, saía... Pode crer. Cinema, sabe? Eu senti uma vida legal de solteiro graças a esse trampo, né? Pode crer. Muito bom, cara. Era espetacular, né? Alguém tá perguntando aqui qual o Vitor Leite, que é o Vitor Leite que tocou no Devoste. Sim, é o mesmo Vitor Leite. Vitor Leite tocou no Devoste, tocou no Ira. Vitor Leite tocou no... Maria Angélica não mora mais aqui. Musaki. Musaki. É verdade. Era de Vitor Leite. Agora, quando pintou... Era um sub, né? Já tinha essa onda. Hoje em dia tem muita essa onda de subs, né? Bateria, baixista. Isso. E ele era um excelente sub. Ele fez vários trajes de rigor também, que ele acompanhou. Só... Marcelo Nova. Zé Brasil. Você conheceu o Zé Brasil? Não. Zé Brasil. Muito importante. Assim, eu tinha o quê? Eu tava no Exército Cabelo de Reco. Eu ia aqui na casa do Brasil. Ele fazia umas vitaminas gigantes pra gente tomar. E ficava mostrando uns discos. Ele tinha recém-vindo da Inglaterra. Isso em 81. Recém-vindo da Inglaterra. Então tinha uns discos legais pra caramba. Ele ficava ouvindo lá, né? Puta. Se divertindo. E tomando umas vitaminas com germe de trigo. Uau! Que legal. Eu amava, cara. Pode crer. Muito nostálgico. Sabia. Muita saudade dessa época. Pode crer. Tô falando aqui que hoje é aniversário de André Jung. Você sabia disso? Aniversário do André. Sim, sim. Porra, que legal. André Jung. Acho que 5.9, viu? Que nem eu. Ela é? Porra. É. 5.9. Agora é dia 8 de abril. Fiz aniversário na quarentena. Ah, o mesmo dia do meu filho. O mesmo dia do Daniel. Exatamente. É isso mesmo. Olha só. Quando pintou o primeiro disco do Ira, né? Foi aquela coisa assim, tipo assim. Nossa, que banda padrão europeu, né? Porque vocês sabiam tocar. Eram bons músicos. As composições eram muito... Aquilo foi muito bem arranjado, assim. O disco tem um conceito, né? Ele tem um conceito. Você ouve o disco e tem uma história naquele disco. Você entende o que quer dizer naquele disco. Você coloca claramente, assim, ó. Nós somos moderns e a gente está levando esse recado. A partir daquele disco, a tua vida deve ter mudado muito, né, Edgar? É. Esse disco foi... Ele mudou muita coisa pra mim, porque ele colocou a gente já... Uma coisa que já estava começando já flertar com isso, né? Com 84. Você disse em 85, né? Em 84, já tinha uma casa noturna legal pra caramba no Rio de Janeiro. Um circo voador, né? Que eu acho que é o mais legal de todos, né? No Brasil, o circo é... É lindo. E já era muito mágico. Então, a formação era com o Chaves e o Dino. Eu, Nasi, Chaves e o Dino. Só. A gente tinha um fato imaginário, porque não lançavam, porque estava na geladeira do... Então, a gente tinha... Mas já tinha, sei lá, uma ponte São Paulo-Rio. E já tinha uma revista chamada Rol, né? Rol, lembra da Rol? Sim, claro. Então, falava do Ira, já dava algum destaque pra gente, mas uma coisa meio tímida. Esse disco foi a gente num padrão mais brasileiro, assim, sabe? Num circuito nacional. Aí fomos pra Porto Alegre, fizeram shows legais, com equipamento de som mais bacana. Muito ensaio. A gente era muito dedicado, assim, sabe? Tinha um puta trampo. E essa coisa também de ter um contrato com uma gravadora, que era um contrato de cinco anos, acho que cinco anos, era o horário de discos, não lembro, mas tipo, você tinha uma perspectiva que durante alguns anos você ia gravar discos numa gravadora poderosa, sabe? Que ia poder botar teu som pra tocar nos lugares, ia fazer lá, então você ia ter videoclipe, você ia ter estrada legal pra fazer, bons empresários, né? Rádio. Graças a essa mudança de comportamento deu esse start, assim. Inclusive nosso relacionamento com a gravadora, que era um relacionamento bem, muito frio, assim, não era muito frio. A gente era considerado meio, a gente se considerava uns patinhos feios lá, né? Mesmo, né? O que era? A W.A.? É, existia uma festa pro Traje, era o Traje Ira, Titãs, aqui de Abelho, Barão, tudo da Warner, né? E esses caras eram todos, assim, sucessos, carimbados, né? Muito sucesso e recebidos com festa e alegria. A gente não ia na gravadora, sabe? Quando ia, ia com a cara amarrada, não cumprimentava, passava partido, entrava. Tinha reunião com o Flamengo e tal, eu ouvi falar com não sei quem, sabe? Era uma coisa estranha. A gente abriu as portas, assim, com esse disco e foi muito legal, cara. Era bacana a gente saber que depois tinha mais um projeto, mais um próximo disco pra fazer, sabe? Essa ideia. E a gente com esse conceito todo mod dentro da gente, né? De conceitos, foi muito bacana que a gente sabia que o próximo disco não ia ser igual o anterior, que ia ter uma outra história pra contar. Foi nesse tempo, as influências de cada um também começaram a aflorar, né? Começaram a surgir, a flirte com rap, né? Com threats, com coisas assim que foi pro psicoacústico, outros discos, né? Pô, é legal. Juventude, né, cara? Cheio de ansiedade. Você tinha um produtor desse disco. Quem que era o produtor? Do Mudança, o Pena? Era o Peninha. Ele ajudou, então? Ajudou muito. O Peninha foi super importante. Olha o que o Peninha ajudou a gente num lance bem legal. Ele, por exemplo, a gente tinha aquela outra formação antes de fazer o disco, né? E ele falou, cara, acho que vocês tinham que ter alguma coisa diferente pra marcar, que é só uma nova formação, uma nova fase. Vocês são mods agora, não sei o quê, tá, tá, tá. Por que vocês não põem uma exclamação no nome? A ideia foi dele? A ideia foi do Pena. Que louco. Vamos, vamos, pô, genial, um símbolo, uma exclamação, um símbolo bonito, legal pra caramba, um negócio positivo, uma exclamação, você fala com firmeza. É muito legal, é. Ele deu muita força. Sabe, corria uma história que vocês colocaram um ponto de exclamação pra se diferenciarem do IRA, o exército irlandês. Isso é papo. Aí vai, tem uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Eu acho que a exclamação, uma coisa gráfica e bacana, né? Tem a ver pra caramba com a nossa estética da época, né? De cores, sinais e tal. E também isso daí, porque o IRA também tem um significado que acaba... Ele é, além do exército republicano irlandês, é uma coisa do ódio, né? A IRA tem uma raiva, tem uma coisa assim que, pô, você vê que o nosso repertório, ele não trata só disso, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem muitas músicas de amor, né? Então, legal, isso deu um nome próprio pra banda, sem um significado raivoso, sabe? Só. E talvez se a gente fosse fiel ao nome, como o IRA, só a gente ia ser uma banda punk até hoje, sabe? Eu te odeio, mano, né? Pode crer. Pô, mas no segundo disco já tem Flores em Você, né? Então, eu acho que vocês já deixaram claro que eles tinham uma outra mensagem também pra passar, né? Exato, é. Não, e quando a gente... O lance do mod é legal pra caramba, porque a gente pegou uma referência que tava muito dentro da gente, principalmente na época do Gato. O Quatro era uma turma que parecia que a gente andava em Londres, aqui em São Paulo, assim, né? Então, era... Mas era isso mesmo, né? Era isso mesmo. E ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa do passado, né? Muito ligado aos anos 60, não sei o quê, só ia abrir as portas pra gente fazer músicas lentas, pra fazer vocalizações, pra... Trisão nas ruas... Sabe? Experimentar outros instrumentos, chamar um trompete pra fazer um solo. Sabe? Flertar mais a música negra, né? Flertar mais a música negra, ter essa coisa, sabe? Talvez, se a gente seguisse com uma banda pós-punk, que o Ira era praticamente uma banda pós-punk, né? Nessa época, em cenárias, que eu dividia o palco, subia no palco dessas bandas todas. Era quando pega essa arma, poder subir o drama. Eram as músicas mais capeçudas, mais densas e tal. O mod foi o mais diurno, sabe? É mais dia, né? Mas eram referências cinematográficas muito legais, né? O Gélius Gensela. Acho que isso aí era muito legal, assim. É, foi demais, né? Sabe quem tá aqui com a gente, Edgar? Quem? Antônio Pinto, tá conosco. Pô, que legal, cara. Lembra que o Antônio tinha uma banda chamada Peixes? Lembro. Lembra disso? Baterista. Peixes não tinha T, não era isso? Peixes. Pra Peixes? Peixes. Que legal, cara. Eu lembro de ter ido num show do Peixes, no Retro, que tava a banda tocando. E quem tava assistindo o show era eu e o Ziraldo. Nós dois. Ô! O Retro era assim. Era um show tipo uma terça-feira, sabe assim? Tipo pouquíssima gente, assim. Foi sensacional, na verdade. Ali a gente fez uns shows bacanas. Eu lembro de uma vez os devops dividirem o palco com faces e fases. Que era uma banda meio... Você era meio padrinho deles, não era? Nossa, eles eram uma super mod, né? Sim. Engraçado que eu acho o lançamento do Psicoacústica. Desse disco. A gente fez um show no Projeto SP. Lembra do Projeto SP? Claro. Não, não. Projeto SP. Sim, lá na Barra Funda. E eu tava tocando assim, e na minha frente, na plateia, estavam os três caras do Faces e Fases. Eu acho que é da Zona Norte, né? Ele ainda parece, mas quando eu era moleque, assim, ele parecia muito o Paul Heller, cara. Esse cara visita o Paul Heller na minha frente, assim, no show. O Paul Heller na Barra Funda tem umas músicas lindas, cara. Muito verdadeiro. O Faces e Fases é lindo, né? Pode crer. Eu acho que é da Zona Norte, né? Eles são incríveis, cara. Eles são da Zona Norte? Eu pensei que fosse da Zona Oeste. Da Zona Leste. Ai, será? Agora você me pergunta. Não sei. Agora eu tô na dúvida. Se não me engano, o Cláudio era meio de Santana, se não me engano. Cláudio Batera. Cláudio Batera. Depois tocou no Solano Star, Cláudio. Isso. Mas aí, como é que se chamava o guitarrista? Flávio Telles. Exatamente. Flávio Telles, batista... Oh, meu Deus. O Sandro. Sandro, exatamente. Boa. Laboratório SP, né? Isso. Exato. A cena mod de São Paulo, ela é pequena perto de outras, mas ela é bonita. Ela tem uma história de longa data, assim, né? Só. É verdade. Sim. Edgar, vocês estão lançando o disco novo do Ira. Desculpe. Vocês estão lançando o disco novo do Ira, não é isso? Sim, sim. É um disco novo. Será possível? Será que a gente pode ouvir uma música do disco novo? Você tocando no violão? Isso existe? Existe, claro. Você podia tocar uma pra gente? Pode ser. Qual? Eu não sei. Eu trouxe um vídeo aqui. Espera aí. Não foi um playback. Só que esse violão, acho que ele fica legal com... Ligado. É? Deixa eu ouvir. Do lado. Espera aí. Tá bom. Pode ser que demore um pouco. Não tem problema. Ó. Já tá aqui, ó. Ó, que delícia, hein? Ó, Lucinha. A Lucinha tá com a gente aqui. Oi, Lucinha. Tá, ó. Vou tocar uma música que chama Chuto Pedras e Assubiu. É a nossa música que tá rolando aí. Nossa música de trabalho, né? Nossa música de quarentena, de trabalho de quarentena. Vamos falar que já foi a terceira música. A segunda música. Tem um clipe que eu gostaria muito de falar sobre ele, que é a Mulher e Assubiu. Mas eu vou tocar pra vocês agora. Eu chuto pedras e Assubiu. É a música minha, de Abreu Eugênia. Ela me ajudou na lenda. É demais. Estou bem acompanhado De meu eu sozinho Sigo a minha caminhada Chuto pedras e Assubiu A canção dos ventos De outros carnavais Como disse a Cidana O meu futuro está lá atrás Nas belas lembranças De seus beijos quero mais Sigo a minha caminhada E deixo o resto para trás Sempre bem acompanhado De meu eu sozinho Viu a minha caminhada Chuto pedras e Assubiu Chuto pedras e Assubiu Sempre bem acompanhado Sempre bem acompanhado De meu eu sozinho Eu não penso em mais nada Viu a minha caminhada Viu a minha caminhada Chuto pedras e Assubiu Chuto pedras e Assubiu Curtiu o som da guitarra Curtiu o som da guitarra, hein? Bom, né? Legal, né, cara? Deu para ouvir aí? Estava bom o som? Estava bom o som, cara E essa música é muito legal As pessoas adoram essa música Os comentários aqui Durante a sua execução Essa música Sabe que me mandaram até uma O Fábio Elias Sabe o Fábio Elias Do Realiz Pública? Claro O Sábio Elias Uma playlist do Spotify Que o cara fez Com vários sons mods E está lá Chuto pedras e Assubiu No meio Que demais E está a gente lá no meio Fábio Elias A coleção mod em Curitiba Não é isso? Sim, exatamente É a música Está lá Tem uma cena bacana Lá em Porto Alegre Tem uma cena legal É Né? É Eu te devo uma, né? Porque você Foi o cara que Mostrou para mim O lance do Do Júpiter Do Maçã Já na época Do Sétima Efervescência Quando vocês gravaram Miss Dexotan Eu já nem lembrava mais Do Júpiter Eu lembrava do Júpiter Do Cascaveletes Não sabia que ele tinha Gravado o Sétima Eu fui ouvir com vocês Vocês tinham gravado Miss Dexotan Eu falei Velho, o que é isso? Ah, é uma música Do Júpiter Maçã Não é que é o Júpiter Maçã É o Flávio Basso Daí eu fui atrás Pô, demais Te devo essa também Né? Eu acho Demais Que Que pena, né, cara? O rock é um caminho Cruel, né, cara? É um caminho Ardo, né? A arte A arte já é O rock parece que é uma opção Meio Meio esburacada Uma estrada meio esburacada Se não tem que tomar cuidado Você cai num buraco E não sai mais, né? É difícil A gente conhece Vários exemplos, né, Edgar? Deu um sinal Eu, por exemplo Cair no buraco também Eu tive que Eu tive que sair do buraco Acho que vou ter que segurar O celular Aqui na hora Ah, é? É, não Agora deu Tô segurando Edgar Deve ficar estranho, né? É A gente pode os dois virar Pô, eu tô de cola Ô, Edgar Você Você não tá pedalando, né? Você tá na quarentena, né? Putz, não Eu não tô pedalando Você tá pedalando? Então, assim Quando eu tenho que Me locomover E, assim Por exemplo Meu carro Às vezes ele cai a bateria Porque eu não tô usando, né? E às vezes eu tenho que me locomover Eu prefiro de bicicleta Do que de ônibus, por exemplo Sabe? Ah, é Você tá mais segura Eu tô falando que é mais saudável, né? É mais recomendável, inclusive É Eu não quero Eu não quero dividir Um transporte coletivo Numa hora dessa Não é legal, né? É Então, assim Às vezes eu uso a bicicleta Como alternativa mesmo Mas, assim É muito raro E Daí eu boto máscara E daí já me falavam Que não pode Botar máscara Pra pedalar Porque faz mal pra saúde Faz mal pra saúde E se contaminar Com o Covid-19, né? Então, assim Eu tomo todas as precauções Possíveis pra Me proteger E pra proteger o outro, né? Sim, claro A gente fez uns pedais, lembra? A gente fez uns pedais Mais duas vezes A gente deu uma pedalada boa, lembra? Vem pro cara A gente veio pedalando pra chegar aqui A gente se encontrou em Pinheiros Pegamos a cidade universitária Lá perto da cidade universitária, né? Pegamos aquela pista gigante de bicicleta Aquela ciclovia A gente veio do Rio Pinheiros É isso Lá perto do shopping JK, né? É Isso Ibirapuera Ibirapuera Avenida Brasil Sumaré, né? Pô, tá bom Não, a outra vez Também a gente desceu De novo Teve uma que a gente desceu A Avenida Liberdade Paramos ali no Mercadinho da Liberdade Lembra disso? Lembro, lembro Pô Você sente falta de pedalar, Edgar? Oi? Você sente falta de pedalar? Muito Eu sinto falta de sair de casa, né? É, né? Eu tô levando muito a sério Essa quarentena, cara Claro Eu tô saindo muito pouco, assim Eu Pra falar a verdade Eu não saio faz muito tempo Eu ponho o lixo na rua E volto Espreando álcool no pé De luva Máscara É Loucura, né, cara? A nossa É a guerra mundial Que a gente tá vivendo, né? Nossa geração não teve guerra mundial A gente tá vivendo essa Nossa Nossa guerra É, eu acho que é isso mesmo Você tem aproveitado pra ler alguma coisa, Edgar? Tá lendo algum livro? Tô Tô lendo um monte de livros É? Tô lendo muitos livros Tô lendo um livro que Já li uma vez Tô lendo de novo Que é um diário Diário do Che Guevara Ó É o diário do Che Guevara Dos últimos dias dele, né? Então é Na Bolívia, eu acho, né? Na Bolívia É E é sufocante, né? Que ele Ele escreve E ele fala De barulho de bala Sabe? De arma Ele com Com asma Que ele tinha asma Com dor de dente No meio da lama Fugindo Ele já sentindo Atrás Assim Já estavam as pessoas De repente Para de escrever Porque ele foi preso Assassinado Pode crer É muito forte É muito bonito, né? É Mas eu tô lendo também Um cara também Que é bem bacana Você não tá vendo Ficar enjoado De ficar me mexendo Não, né? Não Que é o Ah, ele tá Chama Augusto Augusto dos Anjos Uau Genial Simbolista, não é isso? Oi? É um dos simbolistas Putz, eu não sei Eu realmente Não sei Mas ele é um cara Que tem um vocabulário É uma riqueza De vocabulário Absurdo Adoro Augusto dos Anjos Nossa Ele é demais Eu tô assim Babando E tem um outro cara Peraí que eu vou pegar O livro Peraí Pega lá Pega lá Enquanto isso Eu vou fazer um jabá aqui Olha, pessoal Saiu aqui a minha biografia A biografia Contos de Thunder Saiu agora Essa biografia Vocês podem adquirir No Submarino Ou na Amazon Ou nas grandes livrarias Na Martins Fontes E tal E tem aqui o livro Eu conto várias histórias Inclusive histórias do rock Inclusive Edgar Escandurra Está no livro Ah, é? E ó A quarta capa Quem escreveu foi O Nazi Olha lá O Nazi Escreveu Olha aí Pronto Já fiz meu jabá Obrigado Ó, então Vai ficar ao contrário Não, né? Fica, mas não tem problema É o Augusto dos Anjos Que é um livro De poesias dele Que é espetacular É espetacular Esse cara É um cara incrível Chama Luiz Motti Não sei se vocês conhecem Luiz Motti Não Luiz Motti É um historiador Ele é do Lenordecino Um historiador E aqui esse livro Se chama Escravidão Homossexualidade E Demonologia Ele fala sobre A época Da colônia Sobre os casos De Os casos Dos homossexuais Relacionamentos Entre senhores de escravos Com os escravos Homens com homem Mulher com mulher Numa época Da inquisição É, numa época Que isso aí Levava as pessoas A fogueira, né? Porca A fogueira Então é A não ser que você fosse Poderoso, né? Edgar Se você fosse Poderoso Você podia tudo Exato, é Então sobrava sempre Para os escravos, né? Exato E esse cara Tem um livro também Espetacular Que é muito grande É uma loucura Que chama Rosa Egipsíaca Rosa Egipsíaca É a história Da primeira Negra brasileira Alfabetizada Ela escreveu Ela teve uma ordem religiosa Ela criou uma ordem religiosa Para ela Ela adquiriu esse nome Rosa Egipsíaca Ela era considerada Para muitos Uma santa Para outros Ela era Uma Possuída Ela Dizia que ela Atravessava paredes Sabe? Espiritualmente Morreu na Inquisição É um livro De, sei lá Duas mil e tantas páginas É uma loucura, cara Esse cara é um gênio É um sábio Essas pesquisas todas Ele vai lá Vai em Portugal Vai buscar Nas torres Onde tem todos os relatos Da Inquisição E vai descobrir Essas pesquisas Sobre escravidão No Brasil E tal É muito Pura, né? A idade das trevas, né? Edgar É Trevas A idade das trevas, cara Era soturno Era sinistro Isso aí O poder da igreja A igreja Ela escolhia Um inimigo E fazia O tribunal E condenava essa pessoa Se a mulher incomodasse Para uma mulher Que fosse desafiadora Ela ia para fogueira Virava bruxa E ia para fogueira Era uma loucura Tipo assim, olha A gente vai levar você No óleo fervendo Se você não queimar Você está desesperado Exatamente Aí levar uma pessoa Girava aquele peixe frito Está vendo? É edemoniado É isso Uma loucura Muito louco, né, cara? Quase 2020, né? Uma coisa que eu tenho feito Também nessa quarentena É que eu estou selecionando músicas Músicas que pegam no emocional Assim Que eu gosto muito Aí eu pego as letras Estou tirando as letras E gravando e cantando Aí faço umas coisas legais Assim, pego Só A próxima vai ser A próxima vai ser É o By Myself Sabe? É caro? Lógico Sabe cantar essa? No momento, não Eu sei tocar Mas eu sei Eu sei mais ou menos Mais ou menos É que eu não fiz a colinha Certo, certo 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Toca, toca, toca Só um pedaço Quando eu sou jovem Eu não preciso de ninguém Eu faço amor Só para divertir Os dias são passados Há de ser Sabe? Às vezes eu me sinto tão insegura Quando eu sou de seu telefone Nobody's home All by myself I wanna live All by myself Muito bom, muito bom, cara É só um pedaço que tem a ver Com a quarentena, né? All by myself É, lógico que é Você Há pouco Você falou que ia falar De um clipe que vocês fizeram É aquele clipe que foi gravado No Minhocão? Isso Ele foi gravado A maior parte dele Foi gravado Na Ocupação 9 de Julho É Aí foi um clipe muito lindo, cara Porque assim Quando eu fiz uma música Para esse disco novo do Ira Chamado Mulheres à Frente da Tropa Sim É uma música logo no começo Quando a gente estava conversando Com a banda Com o Nasi Ele falou assim Cara, eu gostaria de cantar Uma música nesse disco Assim, tudo bem? Tudo bem? Vamos cantar Deixa eu cantar uma música Essa música Mulheres à Frente da Tropa Porque assim De uns anos para cá Eu vim me envolvendo muito Com política E com ativismo E acompanhando Muitas manifestações E as mulheres Estão na frente mesmo Entendeu? Elas vão lá Muitas que eu vi Na Avenida Paulista Com a polícia Descendo o cacete E as mulheres Enfrentando com o filho no colo Sabe? Bomba de gás da Climogênio Uma loucura Sabe? N reivindicações Todas justas Sempre enfrentando A força da opressão Do poder Do governamental Essa raiva Que essas pessoas Têm Dos ativistas Com o cacete De bomba Enfim Essa coisa horrorosa Isso foi me inspirando Eu fui conhecendo Mais a Ocupação 9 de Julho Conheci a Carmen A Carmen Silva Que é a líder lá A filha dela Preta Ferreira Através do Daniel Do meu filho Daniel Eu conheci A Sônia A Aramirim Lá da Ocupação Guarani Ocupação não Da comunidade Guarani Lá no Jaraguá Sim Enfim Aí Putz, cara Eu tive essa ideia De fazer esse clipe Daí chamei Uma equipe de mulheres Comandadas pela Luciana Cervulo Que é a diretora Certo Cara, daí começamos A escalar gente Muita gente voluntária Muita gente Que comprou a ideia De fazer o clipe Então o clipe Meio A música tem 6 minutos Então já é quase Um curta Sim Sim É um curta-metragem Praticamente Que legal Muito lindo, cara Quando ele passou No Dia das Mães A gente conseguiu Deixar ele pronto Para os Dia das Mães Aí eu planejei Assim Aqui nessa coisa De quarentena Você começa a fazer As coisas meio sozinho Foi lançado No YouTube do Ira No meu YouTube Que é bem simplinho Mas eu quero dar Um gás nele É o Bob Fernandes Vocês conhecem o Bob Fernandes Que é um Sim, claro Genial Ele viu a música Ele viu o clipe Ele falou Cara Eu quero passar esse clipe Então passou Com o Bob Fernandes Que acabaram Retransmitindo No Mídia Ninja Jornalistas Livres O YouTube à esquerda Teve esse lado político Assim Mas foi muito legal Eu tive uma resposta Cara Assim Que olha Eu fiquei muito emocionado Esses dois dias seguidos Aí Com as mensagens lindas Que eu recebi De muitas pessoas Que eu Assim Surpreendentes Assim Por exemplo Dudu Marotti Dudu Marotti Me ligou Dando uma mensagem Muito linda Ele mostrou O áudio Da mãe dele Comentando sobre o clipe Coisa Muito bonita Muitas pessoas As pessoas que Trabalhavam no clipe As pessoas que viram o clipe É uma receptividade Maravilhosa Foi O momento também Eu acho que é o momento Que todo mundo está trancado De repente Vê essas mulheres Tão corajosas Sabe Quando é Uma ocupação Nove de Julho É um prédio muito alto Que os elevadores Não funcionam E são muitas famílias De trabalhadores Trabalhadoras lá Então a gente subindo E descendo a escada O tempo todo E todo mundo trabalhando É muito forte Então essa música Eu acho que ela pegou na veia Eu fico muito feliz Com o resultado do clipe E o disco todo do Ira Está muito bonito O disco todo está legal O disco está todo gravado Pronto Já Mixado Isso está todo gravado Todo pronto Todo pronto Ele vai Olha A gente chegou a uma conclusão Quem estava esperando Que a gente queria fazer O lançamento físico Do disco O vinil O vinil Então A gente chamou Como tem essa pegada Tem essa Atmosfera feminina Muito forte no disco Eu tenho essa minha música Que eu toquei Que é com a Bárbara Eugênia Tem duas músicas Com a Silvia Teip Parceria com a Silvia Teip Tem uma música com a Virginie Com a Virginie do metrô Tem uma música maravilhosa É Vamos chamar de Efeito Dominó Que metade dela é cantada em francês Com a Virginie Só É uma coisa muito chique Chique no último Só Eu contei com a Virginie Há pouco tempo Há pouco tempo não Há uns dois anos atrás Ela foi com o metrô Lá no meu podcast Foi maravilhoso Ela está ótima Não Está ótima Eu fiz um Eu tive um projeto Muito legal com ela Agora há pouco Um pouquinho antes da quarentena A gente foi Eu fui com ela para Luanda Na África Uau E aí A gente fez três shows lá A gente fez três shows em Luanda Tocando Sérgio Gensbourg Olha que loucura Em Luanda Tocando Sérgio Gensbourg Com letras em português e francês Algumas versões Algumas versões do Alex Antunes Versões do Arnaldo Algumas que eu fiz também A gente tocou não só Sérgio Gensbourg Mas também um cara chamado Boris Vian Que é um Um cara espetacular também Que é antes do Gensbourg E foi Foi uma experiência incrível Tocar em Luanda Tocamos com o percussionista de lá O Hugo Um cara Você chegou a viajar Por Angola E ver como é que estava? Não, não Tudo Tudo em Luanda E olha E quando eu cheguei lá A gente chegou lá Eu cheguei lá Eu fui Eu fui de São Paulo Ela veio de Toulouse Ela mora em Toulouse Sim Quando eu cheguei No aeroporto Os caras já estavam Com álcool Estavam medindo A febre das pessoas A temperatura das pessoas Álcool E tal Para ir embora Também Todo um processo Burocrático De higiene E tal E eu cheguei no Brasil Eu cheguei em São Paulo Cara Eu passei assim Batido Peguei minha mala E passei no aeroporto Assim Olha Não tinha álcool Não tinha mensagem Não tinha campanha Não tinha nada Nada O Brasil está para trás Nessa história Né, Edgar? Como está Né, bicho Como está No último lugar Talvez É possível É possível que sim É É possível, né? A gente tem um Nosso governante É o mais odiado Do planeta Não é? Você não acha? Ele é Eu confio que é Ele é odiável E odioso Odioso É péssimo Né? Então acho que Essa é a cara Que o Brasil tem Isso irradia Em todos os sentidos Em todos os lados Sim Sim No momento em que Onde você mora Passam buzinaços De vez em quando Assim? Não Na verdade Teve um Nesse domingo Aliás Sábado ou domingo Acho que foi domingo Teve um buzinaço Porque os débeis mentais Foram na frente do hospital São Camilo E ficaram buzinando Na frente do hospital Eles estão fazendo isso Né? É uma provocação mesmo Eles querem acordar Os bebês, né? Porque lá São Camilo é maternidade também Né? Então deve estar tendo parto Eu acho o fim da picada Eu acho o fim É o fim É o fim É uma coisa Meio mórbida, né? Bom É Eu diria isso Eu diria isso Mas então Daí as suas músicas Assim Elas têm esse viés Né? De Um viés De Posicionamento mesmo Né? E nesse disco Eu acho que isso deve Estar mais forte Né, Edgar? Tá O momento pede isso Está mais forte Mas você sabe que Tem uma coisa forte nele também Tem assim Uma pegada Porque, ó A gente não grava Desde 2000 E... Desde 2007 Uau Então o Ira Está 13 anos Sem um disco De músicas inéditas Né? Porque daí sai Boletânea A gente fez um DVD Folk Mas daí pega lá e toca Flores em Você Envelheceu na Cidade Deus e Luta Né? Esse aí é um disco De inéditas Né? Dez músicas inéditas Sim E é um disco Ao contrário dos outros discos A gente É um disco Totalmente independente Então você tem um disco Independente Num estúdio Como o do Apolo 9 Você conhece o Apolo, né? Claro O estúdio do Apolo 9 Que é um puta estúdio, né? Tem uma mesa de som maravilhosa Assim Um engenheiro de som incrível Que é o Jeff Tem aquele estúdio É... Cara Sem uma pressão Sem um produtor de gravadora Falando Nossa Vamos... Essa aqui vai ter Vamos trabalhar essa música aqui Porque ela é mais comercial Que ela é mais isso Mais aquilo, né? Ó Sabe assim Está na mão da gente O disco Então a música De prazo Seis minutos Uma música Outra música Pode ter oito minutos Sabe? Pode ter várias partes A gente pode fazer Uma música instrumental A gente sabe Ter uma liberdade Cara Isso foi espetacular Porque isso combina Com a nossa experiência, né? Com uma idade Então Depois de treze anos Sem gravar um disco A gente tem um disco desse Para mostrar É um disco que ele Eu acho que ele tem Essa pegada mais Ativista, assim Tem letras que falam Diretamente, assim Eu acho que tem Umas duas letras Que fala do Que aponta o dedo Para o opressor Que fala do opressor Mas também tem Tem uma coisa romântica E é muito mod É Muito mod É É uma militância mod Tem uma militância mod Exatamente Você que segue o Paul Weller Você falou que segue o Paul Weller No Twitter, né? Sim Ele mandou uma coisa assim Eu cito em inglês Tipo assim Eu acho que alguém comentou Talvez Tem alguns mods Até os mods de direita Sei lá E ele falou assim O resultado desses caras Se eles são assim É porque eles não entenderam A mensagem Só Claro Lógico Paul Weller é foda, né? Você está seguindo ele no Twitter? Eu não tenho visto você no Twitter, hein? Digado Você está muito ausente do Twitter Eu não estou Eu não tenho Twitter Eu saí Você não tem? Ah, é? Eu saí no Twitter Sentir Saquei Eu saí do Twitter Sabe por quê? Porque eu reparei uma coisa no Twitter O Twitter é um espaço bom Para você ficar indignado, né? Eu faço muitas provocações no Twitter É, mas eu acho muito bom É, muitas provocações, cara É E sei lá Eu curto Eu estou perguntando aqui Sobre Twin Peaks, né? Bom, Twin Peaks é uma mania nossa Comum Desde a primeira, a segunda temporada Lá em 1990, 1991 Mas assim Quando pintou a terceira temporada A gente fez um combinado Que toda segunda-feira Quando estreava um episódio Uma mandava o recado para o outro E aí, já assistiu? Não, peraí Calma aí Estou assistindo Um momentinho E aí a gente comentava o episódio Não é isso, Digado? Genial, né? Espetacular Não está ainda Está no Netflix? Está Essa temporada ainda está A terceira Mas sabe o que é? O mais curioso E assim É uma lição Do David Lynch Ele dá uma lição para a gente A cada episódio Ele terminava com uma banda Tocando Nossa Uma banda da pesada Puta banda legal Só sons legais Naquele lugar Eles tocavam Qual é o nome da casa noturna? Não lembro Ela é foda E o cara colocou até o Ed Vedder Para cantar Lembra disso? Ed Vedder Colocou o Ed Vedder E um monte de bandas As bandas estranhas As bandas estranhas Angelo Badalamente O Antônio está dando a dica aqui Do co-autor das trilhas Angelo Badalamente Ah, o Badalamente Espetacular Que fazia as trilhas com o David Lynch Não é isso? Você já viu O Badalamente contando Como ele fez a música do Twin Peaks O tema do Twin Peaks? Não Fala assim que ele estava no piano Com o David Lynch Aí o David Lynch Começa a falar assim Imagina uma moça Ela está Numa floresta No escuro E ele E tem um clima Muito soturno E vai se aproximando E ela parece que Está muito triste Cara, daí ele contando a história E o Angelo Badalamente tocando Quando ele acabou de contar o lance O Badalamente falou Bom, então eu vou Legal Baseado nisso Eu vou fazer a trilha É isso que você fez agora É isso que você tocou Então a música Tema do Twin Peaks É totalmente Acho que é o tema da Laura Palmer Se não me engano Só Ele fez enquanto o David Lynch Contava a história Ele ia musicando a história Não sabe assim E ficou Esse cara é genial O Angelo Badalamente Sim, claro É uma puta parceria É que o David Lynch Também é um cara Metido na música Ele faz música Ele tem uma banda Tem uma música Eu tocava A Lucinha está por aí? A Lucinha Tambor está aí? Ela estava Ela estava Ela está aqui com a gente Falou que é isso mesmo Agora a Lucinha está aí com a gente sim Cadê a Lucinha? É uma música chamada Good Day Today Good Day Today É do David Lynch Pode crer E tem um clipe Que aparece O Angelo Badalamente Que legal Que demais É um clipe muito louco Um cara Enfia a mão Ele está numa mesa Dentro de um barco Jantando em um barco O cara enfia a mão Numa sopa E vai enfiando a mão E vai entrando no prato E vai entrando Vai entrando É espetacular Pode crer Nosso amigo André Teniche O grande cineasta Videomaker O André falou Ele deu uma notícia Para a gente Muito boa Que Acho que após a quarentena Vai ser retomada A quarta temporada De Twin Peaks Já pensou? Que delícia Que vai ser isso Nossa Imagina isso Fantástico Fantástico Depois da quarentena A gente não A gente não vai nem perceber A gente vai querer Continuar em casa Para ver Vamos sair Não, não Espera aí Vou ver Twin Peaks Não, espera aí Deixa eu ver essa temporada Que daí É É Maravilhoso, né Você podia Tocar mais uma música Para a gente? Claro O que você vai tocar Para a gente agora? Deixa eu pegar Meu livrinho Eu vou tocar Uma música É Eu fiz uma versão Cara De uma música Muito legal Que Que ficou muito bacana Em português Que é aquela música Do Alan Parson Time Claro Eu fiz uma versão Em português Ficou muito legal Opa Dei uma tombada Aí Edgar Cadê? Voltou Voltou Vem aí E agora Você está para trás Quando dá um pau Ele Agora olha o que aconteceu Com o meu óculos Deixa eu ver Ô louco O que houve, mano? Quebrou a A haste Quebrou a haste Pode crer Quebrando, quebrando, quebrando Daí eu tive as felizes ideias De pôr um elástico Vale tudo, mano Vale tudo Lógico Você conhece o Léo O negro Léo O negro Léo sempre tem Condurequinhos aqui no canto Eu acho fácil Quebrou a haste Quebrou a haste Quebrou a haste Quebrou a haste O tempo Fluindo como um rio O tempo A cena para mim Quem sabe Nos encontremos outra vez Um dia Do tempo Correndo como um rio Para o mar Adeus, meu bem Talvez para sempre Adeus, meu bem Adeus, meu bem A maré espera por mim Quem sabe Nos veremos outra vez Um dia Um dia Para o mar 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 Muito obrigado, muito obrigado Nós temos 20 segundos Pra encerrar essa live Você encerrou ela maravilhosamente bem Muito obrigado, Edgar, por estar com a gente Obrigado a você, Tander Tamo junto aí Paz e amor, cara Paz e amor Tamo junto aí Obrigado a todos por participar Até mais Tchau Tchau Tchau